Vocês estão vindo em casal para Portugal e querem saber mais ou menos quanto vocês vão gastar por mês? Fica nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pra quem não me conhece, eu sou Ana Alquires e sejam muito bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o meu custo de vida aqui em Portugal Lembrando que pra outras pessoas podem ser diferentes Tudo que eu vou falar aqui com vocês podem variar, mas é mais ou menos pra vocês terem uma base Pra vocês poderem já dar uma pesquisada e poderem vir preparados aqui pra Portugal Então vamos lá O primeiro custo é o de aluguel E isso vai variar muito de região pra região e também do local que você vai morar Se você vai vir e morar em um quarto ou se você já vai direto pra casa de vocês Atualmente eu e Adriano moramos em um quarto aqui no Porto E a gente paga 220 euros por mês Mas além do gasto com aluguel do quarto A gente também tem o gasto com as despesas, né? As contas E aí esse gasto que a gente tem por mês varia entre 75 a 95 por mês Outro gasto também que eu acho muito importante falar com vocês é o supermercado Que atualmente eu e Adriano estamos gastando 150 euros Mas a gente já sentiu uma grande diferença nesse mês de agosto que eu ainda não fiz os cálculos Mas eu imagino que agora a gente vai gastar cerca de 200 euros por mês Lembrando que eu e Adriano a gente é super econômico A gente sempre tenta buscar cupons ou locais que estejam mais barato A gente vai em vários supermercados por mês A gente não vai em um único supermercado E a gente tem costume também de fazer compra por semana Então a gente acaba pegando algumas promoções durante a semana A gente como mora em quarto não tem condições de fazer compra de mês Então a gente acaba fazendo por semana e às vezes consegue baratear Ou às vezes não, né? Porque às vezes as pessoas que fazem compra por mês Conseguem uns descontos em gasolina ou outras coisas que facilitam a vida também Nosso terceiro gasto aqui é o plano telefônico Que a gente gasta R$22,50 por mês O meu plano custa 10 euros e o do Adriano custa R$12,50 E para a gente é extremamente importante Porque a gente usa muito telefone fora de casa Principalmente o Adriano Então para a gente é muito importante esse gasto aqui Eu não sei dizer para vocês se vocês conseguiriam baratear ainda mais esses gastos Porque eu e Adriano a gente já está em uma operadora que é extremamente barata Que é a WTF E a gente já percebeu também que quando a gente esquece de pagar A gente tem o tempo certo para debitar, né? E se a gente não debitou a gente fica sem sinal Então eu não sei como que é nas outras operadoras Se também acontece de ficar sem sinal Se o caso não efetua o pagamento na data correta Então é com vocês decidir se vocês vão fazer assim ou não E se vocês morarem em casa e tiverem plano de internet e televisão Normalmente vocês podem adicionar o telefone também E às vezes sair mais barato do que fazer por fora Agora eu vou falar um gasto que eu acho muito supérfluo Mas infelizmente eu e Adriano a gente tem por mês E a gente está tentando retirar ele da nossa vida Mas ainda é bem difícil Que é os lanches A gente acaba lanchando muito nos finais de semana fora de casa Porque a gente às vezes não tem vontade de fazer comida em casa, né? Ou a gente quer passear Então a gente acaba gastando muito E esse nosso gasto custa por mês cerca de 50 a 80 euros por mês Se a gente viajar a gente acaba gastando mais Mas se a gente só ficar aqui pelo porto a gente gasta menos Porém é um gasto que eu acho supérfluo Que a gente poderia estar diminuindo E a gente quer diminuir Mas é um gasto que a gente tem por mês E se vocês já têm hábito aí do Brasil de sempre sair no final de semana para comer fora Esse é um gasto que vocês vão ter também Um gasto extremamente importante Mas que vai variar muito do local É o transporte Tem locais que tem um transporte com mais facilidade Então você acaba tendo um passo mensal, né? Um cartão que você paga por mês e pode se locomover E tem locais que normalmente você vai ter que ter carro para poder se locomover Ou dependendo do seu trabalho você vai ter que ter carro para ir Então eu vou trazer a versão transporte público e a versão carro Transporte público aqui no porto Você tem um passo mensal de 40 euros, né? Então se for um casal vai gastar 80 euros por mês Mas se você andar de carro, que é o meu caso, do Adriano Você pode estar gastando entre 130 a 150 euros por mês de gasolina Lembrando que o Adriano trabalha menos de 20 quilômetros de casa Ele trabalha cerca de 14 quilômetros de casa Então esse é o valor mais ou menos que a gente gasta por mês fazendo esse trajeto E também passeando pela cidade nos finais de semana Mas se você trabalhar mais distante ou mais perto de casa Esse valor vai diminuir E você também tem as vantagens, né? De talvez fazer uma compra num supermercado que te dê voucher para abastecimento Então isso daí vai variar também Outra coisa que a gente gasta aqui em Portugal Mas é muito, muito pouco Porque a maioria das coisas aqui em Portugal na área de lazer, né? São baratas É com cinema Eu e a Adriano a gente adora ir para o cinema É o nosso momento de lazer E a gente sempre se dá pelo menos uma vez ao mês a saída ao cinema E a gente tem a vantagem de ter um plano telefônico Onde a gente compra um ingresso e ganha outro Então a gente gasta por mês 7 euros de lazer Mas se você num verão quiser ir numa piscina pública ou algo do tipo Você vai ter esse gasto também, né? De lazer Embora a grande maioria das coisas de lazer aqui em Portugal sejam de graça Algumas ainda são pagas Então coloca uns 10, 15 euros de lazer por mês Que eu acho que já vai ser suficiente para vocês Um gasto que eu e a Adriano temos aqui Mas algumas pessoas também não têm Porque vai depender de onde vai investir o seu dinheiro, né? Que é o custo com o banco Eu e a Adriano é cliente de Santander Então a gente tem que pagar por mês uma taxa ao banco E a gente gasta por mês 8 euros A minha conta eu pago 6 euros porque eu não sou estudante E o Adriano, por ele ser estudante, ele paga só 2 euros na conta Mas se você tiver um banco online aí Você não vai ter taxa nenhuma com isso E é muito bom, né? Ou se vocês também quiserem fazer conta conjunta Aí já vai diminuir o gasto também Dependendo dos empregos não é aceito conta conjunta Então procura o emprego antes e verifica se vai ser necessário uma conta conjunta Ou uma conta separada O último gasto que eu e a Adriano temos aqui É um gasto que pode ser que você não tenha Mas pode ser que você tenha E também vai depender do local que você escolher Da faculdade que você escolher, né? Que é o custo com a mensalidade O Adriano estuda no Politécnico do Porto E a gente paga por mês, né? Aqui o pagamento é anual, né? Mas a gente pode dividir até em 10 vezes E a gente dividiu em 10 vezes E ele paga 150 euros por mês E é um gasto bem alto Levando em consideração que é o preço que a gente gasta no supermercado, né? É um gasto bem alto Mas foi a nossa escolha vir pra cá com o visto de estudos Então a gente tem que arcar com esse gasto todo mês De 150 euros Pode ser que vocês venham com visto de trabalho Ou com esse visto novo de procura de trabalho E não tenham esse gasto Mas no nosso caso a gente tem esse gasto aí E é bem pesadinho No total, os nossos gastos do mês Variam entre 790 a 900 euros por mês Levando em consideração E o salário mínimo aqui de Portugal É 705 euros Já dá pra ver que Sozinho fica muito difícil Manter uma casa Aqui em Portugal Isso porque a gente mora em quarto, né? Mas dependendo do trabalho que você tiver Você consiga ganhar mais ou menos Nessa faixa de salário aqui Que eu tô passando pra vocês De gasto Mas o recomendado mesmo É que se vier em casal Que os dois trabalhem Para que esses gastos não sejam absurdos, né? Nesse nível de você ficar sem dinheiro algum Pra sobreviver É isso, pessoal Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês De alguma forma E se ajudou de alguma forma Ou se vocês gostaram desse conteúdo Não esquece de deixar o like Que me ajuda bastante Se inscreve aqui no canal Pra receber novos vídeos Sobre temática Portugal E é isso Um beijo Até os próximos vídeos Tchau Tchau